Alô, fã da Nasca, Marcos Grumão com vocês aqui mais uma vez. Estamos agora na terceira corrida, Las Vegas, depois de um quarto lugar em Daytona. E um décimo terceiro lugar em Atlanta. Agora vamos para Las Vegas. Eu cheguei já a andar um pouco, mas por alguma situação eu tive que parar a corrida. Então eu não vou até, até não vou estender, eu já sei qual é o meu limite. Acho que o meu limite é 34,1. Não consegui rodar mais do que isso. E é isso mesmo, a gente não consegue bater a meta. Mais uma corrida aqui, enquanto isso acontece. Mais do que isso eu não vou falar não. Deixar vocês assistirem aí. Vou dar uma volta. Só para confirmar o meu 34,1. E aí eu vou para o Qualify. Olha lá, não tem jeito, é um relógio, cara. É um relógio, 34,1. É, também, né? Vou ficar longe da porra também. E eu peguei o ponto de freirade de entrada para só reduzir. E um de leve no freio. Olha, eu não preciso... Não perco muita velocidade. Olha que bonito lá na frente, cara. É, 34,1. Cara, se eu errar, é 34,1. Se eu acertar, é 34,1. É sempre 34,1. O negócio é 34,1. Então a gente está em 18,8. Ninguém... Deu... Deu errado... Nos treinos. Frizan... Gosta de mim, né? Metchek... Está bem preparado para essa corrida. E Jennifer Djokov... É... É nossa amiga, né? Por nossa corrida limpa. Descubra para o verde. Be ready, né? Green flag. Green flag. Got a car coming inside, né? Está bem preparado. Está bem preparado. Está bem preparado. Agora. Estão bem preparados. Estão bem preparados. Estão bem preparados. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Oh, 34-0! Aí né, verso do meu lugar, estão subindo, subindo... Ah, mas essa foi a quarta primeira, essa foi Super Speedway, cara, é muito loteria, eu dei sorte de pegar o vácuo ali, eu tava no lugar certo, me puxaram ali com o vácuo, eu saí igual uma bomba, igual um foguete, né, desculpa. Saiu igual um foguete, ficamos em décimo primeiro, olha o self aí, no ano, ó. Estamos em sexto, mantendo a regularidade, né. Volta uma rápida, Lupton. 1.1 mais que a gente liderou todas. Quase, né. O que mais se movimentou, o Forrester, 29 para a décima oitava. E o Gilland saiu de líder para a décima oitava. Meu chapéu, hein. Podia tanto dar o boost agora, hein. Acho que ficou azul ali, hein. Temos mil fãs. Que beleza. Antony Alfredo. Eu tenho que dizer, o seu carro tem sido excepcional recentemente. Eu realmente quero estar em seus pedidos, porque todos os outros caras respeitam você e gostam de correr com você. Falou que eu corro muito bem, que todos estão no meu pé, que eu dirijo muito bem. Limpo. Ninguém é melhor que Marcos. Eu digo, quer dizer, ele é o meu melhor, estou falando sobre o meu melhor amigo. Austin Hill, que corrida limpa. Meu bom amigo Marcos. Agora virou amigo. Spencer Boyd. Meu melhor amigo em todo o mundo. Marcos Urmon. Como é grande, limpo e profissional piloto. E que profissional piloto. Já é amigo, né. Nathalie Dicker. É alguma coisa que Marcos não pode fazer? Eu digo, Marcos, igual que a gente viu naquela hora, no vídeo anterior. Totalmente piloto fantástico. Um piloto incrível. E Marcos é o melhor bolicheiro do meu time de boliche. Não vai dar o boost. Não vai dar o boost, não vai dar o boost. Não vai dar o boost. Não vai dar o boost, dá o boost, dá o boost. Nada de boost. É essa aí, não tinha boost mesmo não. Então, a gente correu sem boost. A gente correu sem boost. Então é isso, pessoal. Estamos em sétimo lugar no campeonato. A gente tem que tentar mais um top 10 em duas corridas. Para fecharmos ali a meta, o objetivo da equipe. Beleza? Então um abraço. Fiquem bem. Se cuidem. Valeu. Falou. E fui. Falou. 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 Falou.